Por volta das 11 horas da manhã de ontem, né gente? Ontem de manhã, três homens praticaram assalto a um mercadinho, também no bairro de Mangabeira. Tem as imagens aí que foram registradas pelas câmeras de segurança. E nessas imagens a gente consegue ver, né, o momento exato em que os suspeitos chegam no local. E aí, ó, eles abordam clientes e funcionários. Inclusive, um dos suspeitos chega a obrigar, né, que as pessoas deitem no chão, ó. E aí, os outros dois, né, vão lá no caixa, pegam o dinheiro. Isso foi ontem em Mangabeira, ainda não se sabe a quantia que foi levada. E os três, ó, apesar aí da imagem muito nítida, mas continuam até o momento sem identificação. A imagem já tá com a polícia, a gente coloca no ar pra que você possa colaborar com esse trabalho aí na identificação desses três que cometeram esse assalto a um mercadinho ontem em Mangabeira, né, com muita violência e deixando todo mundo com muito mais medo do que a gente já vive, não é verdade? Então, por favor, se você conhece, tem alguma informação sobre as características físicas aí, ó, dos três, colabora com a polícia, até mesmo pela roupa dá pra identificar, viu? 197 Polícia Civil, 190 Polícia Militar. E isso foi ontem, quase 11 horas da manhã, no bairro de Mangabeira. Tem mais, 7 e 10, a ação desbandida.